Música Meu nome é Mayara, eu sou nova moradora aqui do Express, no apartamento 504. Estou me sentindo muito feliz, muito realizada, foi um sonho e agora eu consegui conquistar a minha casa própria. Música Ah, eu acho que é de muita felicidade mesmo, muita gratidão, assim, por ter conseguido, né? Hoje em dia é muito difícil, enfim, conseguir comprar um apartamento é uma realização mesmo de um sonho. Música Sempre foi tudo muito claro, as taxas, enfim, eu acho que eu tive uma experiência muito boa, assim, super indico. Música Ah, eu acho que por conta do meu filho a parte do playground mesmo e futuramente a área pet. Música 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 Música